Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente conversa sobre dois eventos que ocupam as ruas da cidade e acontecem nesse final de semana. A estreia da Travessa Cultural Redenção e a 16ª edição do Me Gusta. No Me Gusta, daqui a pouco a gente tem um bate-papo com o poeta Luan Kisondé. Ele participa do Sarau Juventude Negra, terça-feira em Stay. E você fica por dentro também do projeto RS Contemporâneo. Bom, e a General Bonimores faz um som ao vivo no estúdio e, claro, também conversam conosco. Mas eles já começam com música. Vocês. Está tudo escuro, penso no que posso fazer pra mudar. Eu olho pro céu, sei que na verdade existe Por trás das luzes, no sol a brilhar O que posso fazer pra transformar este coração triste? Eu olho pro céu, sei que na verdade existe Por trás das luzes, no sol a brilhar O que posso fazer pra mudar? Eu olho pro céu, sei que na verdade existe Por trás das luzes, no sol a brilhar O que posso fazer pra transformar este coração triste? O que posso fazer pra transformar este coração? O que posso fazer pra transformar este coração? Pra demonstrar que o bem ainda existe O que posso fazer pra transformar este coração? O que posso fazer pra transformar este coração? Eu vou comprar um balão, sair voando por aí Só pra te dar um dia mais feliz Eu vou comprar um balão Eu vou sair a procurar o sol Que ainda brilha pra você O que posso fazer pra te mostrar Que o bem ainda existe O que posso fazer O que posso fazer Eu vou comprar um balão Sair voando por aí Só pra te dar um dia mais feliz Eu vou comprar um balão Eu vou sair a procurar o sol Que ainda brilha pra você Eu olho pro céu Ainda tá tudo escuro Mas vejo também um balão a voar Pô, valeu Chico, valeu Jay E daqui a pouco tem mais som aqui, né? Vamos lá Bom, e agora artes visuais Duas mostras do projeto RS Contemporâneo Estão em cartaz no Santander Cultural Conheça agora a exposição Aqui é tudo diferente Da artista Lívia dos Santos Eu peguei uma questão Que me valia da minha vida Porque eu acredito que a arte Tá próxima da vida das pessoas Talvez a gente só tenha que encarar isso Como menos requinte Então eu peguei um elemento da minha rotina Que era viajar de trem Pra Porto Alegre e Novo Hamburgo E dentro desse contexto do trem Acabaram aparecendo várias linguagens Pintura, vídeo, foto, diário, ação Criação de objetos pendulares, né? Não foi nada premeditado, assim O que aconteceu primeiro Foi a minha vontade em capturar desenhos A partir do movimento do trem Mas o trem estava sempre cheio Então era só no finalzinho da viagem Que vagava um lugar pra eu fazer aquilo E como era muito reduzido esse tempo de produção Eu pensei, não, eu preciso Eu vou me dedicar pra viagem como um todo E não só pro seu início Senão fica muito superficial E eu estava interessada em fazer uma imersão Pelo processo Então eu comecei Quando o trem estava muito cheio Eu fazia fotos das pessoas Fotos da paisagem que aparecia através da janela E copiava frases que as pessoas diziam Que eu conseguia ouvir Em algumas vezes eu levei amigas minhas A Evelyn Lima e a Heloisa Marques Que filmaram algumas ações que eu fiz no trem E foi assim Que foi acontecendo O trabalho foi tendo esses vários impulsos Quando a gente se dedica a estudar arte Aquilo, essa dedicação acontece Acredito muito devido ao poder do entusiasmo Eu gosto muito dessa palavra Porque entusiasmo é alguma coisa que te move de uma maneira incrível Tu te sente capaz de fazer tudo E de perseguir aquilo até as últimas consequências Quando tu, por exemplo, é apaixonada por desenho Ou é apaixonada por arte Ou manifestações especiais Basta viajar de trem, por exemplo Que tu percebe Que naquele momento Onde as pessoas estão dormindo Elas ficam se balançando E tu pensa Que interessante seria Se eu conseguisse capturar o desenho Que esse trem está fazendo pelo solo Enquanto ele sai de uma cidade Vai para outra E fica indo e voltando Como se fosse um enorme pêndulo Desenhando pela terra Então a gente fica aceso Para esse tipo de coisa Acho que se a gente fica agarrado a padrões Por exemplo, sei lá Desenhos feitos de uma maneira perfeita Como foi feito no período barroco Ou ao mesmo tempo mulheres da Globo Atrizes muito perfeitas Se a gente se destrói muita coisa interessante Se a gente segue padrões impossíveis De serem alcançados Então eu gostaria muito Que as crianças E que os professores Pudessem entender Que está tudo ao nosso alcance E que a arte contemporânea Ela está aí Para nos libertar desses padrões E o Ponto de Cultura Supapo Poético Segue com uma programação especial Em comemoração aos quatro anos de existência Do sarau Supapo Poético Ponto de Cultura Ponto Negro de Poesia Dentro dessa programação Está o sarau Juventude Negra Que acontece em Esteio Na próxima terça E tem o Duan Que sondê Como convidado Seja bem-vindo Duan Obrigado Boa tarde Bom Esses eventos Onde reúne Uma gurizada mais nova Tratando Trazendo a poesia Como elemento de referência E de resistência Já está virando comum As preferidas de Porto Alegre Né O Sopapo Ele Diria assim É uma vanguarda Dentro dessa Dessa cena Assim De poesia negra Começou em 2012 Eu participo desde 2014 Agora estou sendo Convidado Sendo convidado Sempre fui Meio que penetra Assim chegando Falando aquela poesia Bem tímida E largando assim Olhando mais assim Muita referência Que tem ali A Pamela Amaro Jorge Frois A Fátima Regina Farias Que são Hoje em dia Expoentes da poesia negra Dentro de Porto Alegre Que estão Dando continuidade A um ciclo Que a gente Conhece Que começou Com Oliveira Silveira E é um legado Que está sendo Continuado agora E agora A periferia Está vindo E está produzindo Um trabalho E está mostrando Isso daí Na Cidade Baixa E agora está indo Para Esteio Lá na escola Onde a Nayara Filha de Oliveira Silveira dá aula Eu já consegui Participar em Saraus E no Rio de Janeiro Também Consegui conhecer O Sérgio Vaz Então a gente está Começando a fazer Uma conexão Assim E a periferia De Porto Alegre Está começando Não ser o objeto Dessa poesia Mas sim A própria voz Da poesia E tu moras Em que bairro Eu moro Na Lomba do Pinheiro Na Zona Leste Para pensar um pouquinho Sobre E que sondê O que é Esse sobrenome Que sondê Ele é De origem banto É do Quimbundo E o nome Que eles dão A uma formiga Que tem na savana Da Angola E eu achei Bem pertinente Para Comigo Por causa De muitas coisas Que eu passei Na vida E a formiga É um Um bicho forte Que consegue carregar Dez vezes mais O peso dela Apesar de ser Pequenininha E essa ideia Tu traz para a tua Poesia Trago Trago bastante Na minha poesia A minha poesia Ela mesca um pouco Do velho e do novo Ela tem muito Do cotidiano Da periferia Das coisas que eu vivo De todas as minhas vivências Mas também tem um pouco Do passado Do que eu não vivi Mas do nosso povo Como africano Da África Que eu mesmo não conheço Mas que eu tenho Um ideal Uma África idílica Que tem na minha cabeça E eu tento mesclar Tudo isso Sendo que esses referenciais Para ti são importantes Também Porque tu é acadêmico De história Exatamente Tem buscado também Não só No que tu tem vivido Mas também Coisas que estão Pregressas Que tem a ver Com o que tu vive hoje Eu estou na história Realmente também Por causa dessa coisa De buscar coisas Que eu não sei Eu tenho uma intuição Muita coisa vai Para a minha poesia Falo sobre quilombos Sobre Sobre tantas coisas assim Mas são coisas Que eu realmente Não tenho conhecimento Eu venho de escola De escola pública Praticamente no ensino médio Eu não tive A disciplina de história Fui ter logo depois No terceiro ano Então agora Que eu estou aprendendo história E também tu chega lá A grade curricular Também não tem Muita opção De tu querer aprender Sobre África Então a gente tem que ir atrás É sempre um eterno desafio Que acontece Duan Vamos aproveitar A tua presença Aqui né E conhecer um pouco Da tua poesia Sim Eu tenho um poema Que vai sair no livro Agora dia 30 Inclusive o nome do livro Pretecência É título de um poema meu também Que a Pâmela Amaro Teve uma A sensibilidade De estar ali Folheando assim Os poemas E ver Ah vamos botar isso aqui Como Como poema título né Do livro Mas eu vou falar O poema quilombos Que também é um poema Curto Mas é bem incisivo assim E é assim Todo preto Todo negro É um potencial zumbi E toda preta Toda negra É um potencial dandara Quilombola Congo Angola Coisa boa Joia rara Serra da barriga Cantagalo Vila fundão Restinga Todo morro E favela E favela E quilombos Samba De roda Um bigada João Todo morro E favela E quilombos Certo Duan Que sondê Que faz Parte do sarau Na terça-feira A partir das 19h30 O sarau Juventude Negra Na escola técnica estadual Bernardo Vieira de Melo Em Istê E a programação do sarau Do sopapo ético Continua durante o mês todo Com várias atividades Parabéns pelo teu trabalho Muito obrigado Eu que agradeço Valeu Duan Bem, a Estação Cultura Faz um rápido intervalo E volta já Com mais General Bonimores E ainda vamos falar Do evento Travessa Cultural Redenção Que acontece neste sábado A gente já volta Estação Cultura Estação Cultura está de volta Com a banda General Bonimores Bonimores Que toca neste domingo Na Feira Me Gusta E também neste final de semana Só que no sábado Acontece o Travessa Cultural Redenção O evento marca A inauguração da Casa Musgo O espaço dedicado ao design Que fica ali na esquina Da rua Venâncio Aires Com a Vieira de Castro E a gente conversa agora Com o Rodrigo Marrone E o Vinícius Ávila Eles que são da Casa Musgo Que estão organizando este evento Tudo bem? Tudo bem Obrigado pela atenção Como é que vai rolar lá no sábado O Travessa Cultural? O Travessa vai rolar das nove da manhã Às aproximadamente cinco, seis da tarde Com um evento integrador Com um evento colaborativo Com a participação de artistas Comerciantes Moradores É um evento que partiu de uma ideia Da idealização da Casa Musgo Mas com a intenção de integrar a casa no parque No passeio da redenção Proporcionar cultura para as pessoas Acho que nasceu para ser um espaço bem amplo Vinícius, onde é que fica a casa e qual é que é a ideia então da Casa Musgo? A ideia da Casa Musgo O Rodrigo podia falar um pouco melhor Mas eu posso falar do projeto No caso O projeto Ele visa revitalizar a rua E trazer um novo espaço de convívio Entre os comerciantes Entre artistas E nós temos grupos de teatro que vão participar Um dia Nós estamos agregando pessoas que já fazem parte da redenção Homem Banda Margarina Que faz um espetáculo da Margarina Balarina Conjunto Blue Grass Porto Alegrense Então são artistas que já fazem parte do parque Cartas na Rua Cartas na Rua O Geraldo E a Casa? A Casa vai estar hospedando uma exposição de fotografias Sobre a história do Parque da Redenção Montada sobre madeiras recicladas do próprio parque Então a gente fez uma busca no entorno do parque Conseguiu coletar material Uma exposição bem Assim Partiu de uma atitude individual Então não somos historiadores A princípio não é assim Como se fosse de pessoa para pessoa Uma exposição que acredito que tem a intenção de valorizar a história do parque E de integrar mesmo os participantes Quem faz esse parque funcionar tão querido assim na cidade Então tudo isso está num contexto só Desde o Travessa à exposição E aí vocês abrem Em vez de abrir as portas para as pessoas irem até vocês Vocês estão indo para a rua Chamando o pessoal do entorno também para ir para o entorno Para ir para a rua Fonfom Aquele pessoal daquele pedacinho entre a Venâncio e a Lia José Boniface Exatamente E a gente já começa a perceber no entorno do comércio Dos frequentadores Já uma vontade muito grande de realizar mesmo esse projeto E coletivamente ele fica mais bonito E é justamente para as pessoas poderem fazer parte disso Inclusive A rua tinha dificuldades Existem problemas quanto à questão do lixo Que a gente muito produz hoje em dia Iluminação Coisas que tem Mas que sempre pode melhorar A segurança Então através desses eventos Eu acho que A união das pessoas E a ocupação dos espaços públicos Fazem com que esses problemas também Sejam discutidos Entre a sociedade E o Travessa Cultural Redenção Tem a colaboração de um grupo de arquitetos Vela Que chama Vivências Estratégicas em Lugares Abertos Isso Então eles estão também Colaborando fortemente no projeto E vão estar no dia com Uma maquete interativa Para as pessoas poderem opinar Sobre Como elas veem aquilo como um espaço ideal de convívio Então vai ser bem participativo O evento sábado acontece então Vamos retomar De que horas até que horas? Das nove às seis A rua estará fechada Para a circulação das pessoas Ali na Beira de Castro Entre a Venâncio E a José Bonifácio Isso Todos bem-vindos Vai ser legal para conhecer também O trabalho da Casa Músico Isso A casa vai estar Abrindo Juntamente com o evento É uma casa que vai proporcionar Buscar Interagir Várias áreas da cultura Música Performance Exposições Nós faremos cursos Palestras Justamente para Eu acho Poder convidar bastante gente Para participar E fazer o espaço Fluir com o tempo Valeu Obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado pelo espaço Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais Sobre ocupação de espaços Falando com a galera Que vai tocar no Megusta Mas antes disso Vamos falar de outro evento Na realidade Uma exposição A presença sinistra É o nome Da mostra Da artista Letícia Lopes Que integra o projeto RS Contemporâneo Está em cartaz Lá no Santander Cultural Confira Parte do pressuposto De trazer Imagens do cotidiano Mas não tão cotidiano Porque eu acabo Galimpando muita coisa Então tem desde Coisas que Encontro em cebo Até em filmes Enfim, né Outros livros E aí transpô-las Para pintura No caso Propor uma Ressignificação Dessas imagens A partir da linguagem Própria da pintura E Sempre respeitando A lógica da colagem Que é uma coisa Que acontece na montagem Porque quando a gente vê Eles estão Cada um deles Tem hierarquias diferentes Por causa Dessa Dessa ligação Com a colagem Assim que tem O meu trabalho Eu comecei a produzir Os trabalhos Para esse projeto E comecei a notar Que todos eles Pendiam para algo Mais noturno Assim E meu interesse Por fotos com flash Principalmente Que o flash Revela sempre Uma coisa a mais Tá na escuridão E aí tu tira uma foto Com flash Uma planta parece Um bicho Do outro mundo Porque a luz Incide diferente E isso foi Permeando a produção E eu comecei a notar Assim Por que que eu saí Daquelas cores Vibrantes E fui pendendo Para um lado Mais escuro Aí eu pensei Assim Não tem algo A mais E aquele vídeo Que acompanha A exposição Que é a lua Que foi filmado No dia que a lua Estava mais próxima Da terra Me acompanhou muito Durante o processo De criação E daí eu acho Que eu sempre Trazia essa ideia Dela estar me olhando Porque ela era Uma presença Que ficava Tipo um olho E inspecionando O que que eu tava fazendo Assim E daí eu me sentia Sob a égide De uma coisa Muito misteriosa Muito escura Assim Tanto que a exposição Toda ela começa A clara E depois ela vai Escurecendo A gente acaba Tendo uma visão Completamente diferente Do seu trabalho Porque vem uma outra pessoa O Marcelo Campos É um professor Da UERJ Do Rio E professor Do Parque Laje Então ele tem Uma vivência E um background Muito diferente Então eu acho Que enriquece muito Porque o trabalho Conjunto Mesmo que breve Agora no início Porque ele foi Um pouco assim O prazo Tava um pouco Corrido Mesmo assim Ele foi revelador Em todos os sentidos Porque é muito diferente Trabalhar com outra pessoa Que tem uma Uma experiência De vida E que lidou Com outros artistas Que não daqui E ele foi ótimo E a gente Teve uma afinidade Muito grande Isso é muito bom também Porque tu acaba descobrindo Que tem coisas Que tu não sabia Sobre si mesmo E acaba Revelando Como a gente já falou Por aqui No domingo Tem a 16ª edição Do Megusta Projeto que reúne Arte, moda Culinária E música O Megusta Vai acontecer Na Rua da República Na Cidade Baixa Ali perto do Pão dos Pobres E uma das bandas Que vai estar fazendo Um som por lá É a General Bonimores Que está aqui Em versão reduzida Conosco Quem está aqui Quem está faltando? O Chico e o Jay O meu companheiro Estão faltando aqui O Alessandro Seben Que é o nosso tecladista O Dig Denbinski Que é o baixista E o Zé Dallalana Que é o batera Estão espalhados Pelo Rio Grande do Sul E Santa Catarina Mas vocês vão para a Rua Nesse formato banda Com bateria Com tudo que pode ser Todo mundo vai estar presente Para fazer o show Vai ser demais Com certeza Qual é a pegada Da banda assim? A gente tem uma A nossa influência São do rock Clássico Podemos dizer assim Do folk Do gospel também Então O nosso som Ele é um som Acho que um rock Clássico Folk gospel Com cara de uma A gente pode dizer Com cara de coisas Feitas aqui no Rio Grande do Sul Também De uma certa forma Acho que sim Por ser daqui Acho que tem Essa pegada Do rock gaúcho Por termos de assim Mas enfim Acho que não tem Muita definição Tipo O som é assim Ou é assado É um rock É um rock Bacana Bom E vocês já estão Indo pro projeto Do segundo disco Já fizeram o primeiro disco Vocês rodaram bastante Inclusive tocando na rua Não é a primeira vez Vocês vão tocar na rua Sim A gente já participou De vários festivais Bacanas Interessantes A gente tocou Ao lado de Hiberto Gil Maria Rita Em São Paulo Por conta de festivais Que a gente participou Agora recentemente A gente fez Uma turnê Uma mini turnê Pelo litoral Caternense E nos deu essa experiência De tocar mais na rua Mesmo De você estar ali Frente a frente Com o público Tocando Teve vários equipamentos Numa Kombi E a gente tem a nossa Kombi lá A Muttley 77 E aí a gente Cara A gente botou tudo Pra dentro da Kombi Meu tio mora lá Então a gente pôde Ficar hospedado lá Com ele E foi bacana demais A experiência De abrir portas Em lugares que a gente Ainda não tinha ido Então foi Super interessante Bom Não me gusta Indo pra rua de novo Em que horário O evento começa Cedo Tem mais de 12 horas De evento Mas vocês tocam que horas É O evento começa Às 15 horas E a General Bonimores Terão outros eventos Além do que você já falou E a General Bonimores Toca às 21 horas Às 9 Vamos encerrar o evento Bom E no virtual Vocês também estão com Outro E como eu falei Vocês estão com um projeto Pra lançar Esse segundo disco de vocês Que já está Em que fase está E ele está no projeto A gente está finalizando O segundo disco O primeiro disco Foi em 2012 Que a gente gravou A gente teve convite Pra ir pra Brasília Fazer esse disco A gente lançou Um single O Dia Feliz Que foi a primeira canção Que a gente tocou Em 2010 ainda E esse single Foi parar nas mãos De um produtor Lá de Brasília O Daniel Nunes E que ele gostou muito E convidou a gente Pra gravar Então o primeiro disco lá Aí Com o passar do tempo A gente lançou Alguns outros singles O Chance Vai ter que confiar Que é uma canção Que entra agora No segundo disco também E agora a gente chegou No momento de parir Esse segundo disco Porque já faz Um tempo Porque a gente está Gravando e tudo A gente está No processo de finalização De gravar ainda Algumas vozes Mixar Masterizar E aí vai ter No formato CD Cassete Inclusive E um single Compacto em vinil Para finalizar isso A gente entrou Então numa campanha De financiamento coletivo Do Catarse Que é uma Plataforma muito legal Interessante Para os artistas Não só independentes Tem artistas Que no caso Já de nome Assim Que fazem Se Optaram Por fazer dessa forma E é legal Porque Como a gente Conversava antes O público Ele tem A oportunidade De adquirir Algo Do artista Exclusivo Para ele Que vai ser Oferecida Só durante a campanha Então ali Nas nossas As pessoas Podem escolher ali Coisas que Por exemplo Um box Da banda Que só vai ter Para quem Adquirir por ali E assim por diante E ajuda a gente A capitalizar A grana Que precisa Para finalizar o disco Para botar esse CD Na rua Então vale o pessoal Passar lá E ver quais são As recompensas E a gente tem Uma recompensa Para quem assiste O programa Que é mais música Mas também Temos notícias De que o programa Acaba né Tem que acabar Em algum momento Pois é Termina A situação Cultura de hoje Fica por aqui E nós voltamos Amanhã Ao vivo Às 15h da tarde Com reprise Às 8h da noite E a gente encerra É claro Com mais música Da General Boni Moris Vamos lá Vai ter que confiar É a canção Que vai estar No segundo disco Uma delas Ela abanca a heroína Sempre forte e destemida Mas tem medo De ser feliz Não tem medo De barata Passa embaixo Da escada Mas tem medo De ser feliz Enfrentando os perigos Nunca foge do inimigo Mas tem medo De ser feliz Já cruzou com o gato preto E lutou no movimento Mas tem medo Mas tem medo De ser feliz Não vai aguentar Vai ter que confiar Em mim Em mim Sempre foi muito engraçada Atraente E safada Mas tem medo De ser feliz Diz que quer ficar solteira Que o amor é uma besteira Pois tem medo De ser feliz De ser feliz Vai à igreja E faz uma cumba Diz que a vida Não é dura Mas tem medo De ser feliz Não vai aguentar Vai ter que confiar Não vai aguentar Vai ter que confiar Em mim Não vai aguentar Vai ter que confiar Vai ter que confiar Vai ter que confiar Coupix